Gente, esse supermercado é excepcional, tô falando de Madrid Supermercados, esse aqui é o setor de açougue, tem padaria, e esse setor aqui que nós estamos também, pra você fazer a sua feira, aqui é o setor de hortifruti, legumes, frutas fresquinhas, produtos de extrema qualidade, você vai encontrar aqui, com preço muito bom, eu vou comprovar pra você. Vamos lá, pra fazer a sua feira, você vai encontrar aqui a abobrinha italiana, e olha só, era R$ 3,69 o quilo, agora R$ 1,99 o quilo, é muito barato. Vamos falar aqui também do tomate italiano, que era R$ 8,99 o quilo, agora R$ 4,99 o quilo, você faz aqui a sua feira. Agora, tem legumes aqui com muita qualidade, quero mostrar também frutas, você vai encontrar também aquele suco de laranja, vai muito bem, a criançada adora, você vai encontrar aqui a laranja pera, e olha só, tava R$ 4,99 o quilo, agora R$ 1,99 pra você fazer aquele suco de laranja e tal, ficar muito bem. E você vai encontrar também, pra tomar aquele café da manhã, um mamão papaya, vai muito bem, olha só, tava R$ 6,99, agora R$ 3,99 o quilo. E o que é interessante, olha, você tem unidade aqui em Genópolis que eu tô gravando, tem Paraíso e Vila Buarque. O que é legal, você tem toda a comodidade de fazer suas compras pelo site, que é o sistema Pickup. Como é que funciona? Aqui na unidade aqui do Genópolis, você vai fazer a sua compra pelo site, madri.com.br, você vai retirar aqui no estacionamento da loja do Genópolis, e também do sistema Delivery, que é muito legal, que você pode fazer suas compras também pelo WhatsApp. Agora, tem mais ofertas chegando pra você, aquela saladinha, sala nova, mini Lavita, tem crespa roxa, lisa roxa, lisa verde, 100 gramas, era R$ 3,99, agora R$ 2,99 é muito barato. E tem também essa maravilha de adega aqui, olha, nas três unidades você vai ter, são rótulos de todo mundo que você vai encontrar aqui, com um preço muito convidativo. Então, o vinho que você está pensando, que você gosta aí, você vai encontrar com certeza aqui, aprecie com moderação. Bom, unidades, aqui em Genópolis, tem Paraíso, Vila Buarque, esse é o Madrid Supermercados.